Na raia número 3 do Brasil, Chile Pino França! Se bem-se na arquivancada, prova liberada. A 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 Atenção, torcida brasileira! A 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